Música 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 Bom dia meus queridos Gente Gostaram do cabelo? Eu preciso mostrar uma coisa Para vocês Acabou de amanhecer o dia na montanha E as vezes a gente esquece Que a gente mora no paraíso Eu tenho que falar baixinho Que a gente tem gente no camp Só que olha Eu preciso mostrar isso aqui para vocês Hoje não está muito frio Está fresquinho assim, mas está gostoso Gente Se liga Se liga no viso da manhã Música 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 Vamos lá. 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 Hoje ou amanhã. A nossa super varanda. Olha aqui, as galinhas estão dormindo. Acho que não estão dormindo mais, né? Mas eu vou ali abrir para elas. Vocês vão acompanhar agora. Vou abrir daqui, quer ver? Olha só. Está fechadinho. Olha a vista das galinhas de manhã. Está bom para vocês? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, gente. E aí E agora, saiu. Tá bom. Obrigado. O que eu gosto de dar assim, normalmente eu uso maior, essa quantidade aqui dá em torno de 200 gramas de manhã, eu coloco aqui porque ainda eu quero fazer uns potinhos de madeira sabe, o que você quer Alfa? Tá aí tua receita, tá aí, dá licença, Chico, tá ali tua comida, come aqui ó, tá comendo, tá comendo, tá comendo, tá comendo Só o Raulzinho, que normalmente de manhã ele demora pra sair, mas daqui a pouco ele vem comer também Agora vamos para a comida doce, e caramba, tá comendo lá atrás Mais ou menos um tanto desse aqui, eu dou dúzias por dia pros peixes O que que você quer? Eu quero fazer um xixi Quer fazer um xixi, agora acabou de acordar meu filho Mas eu vou brincar aqui fora Ah é? Então vamos fazer um xixi com o pai e eu te levo, tá? Uhum A ração pros cachorros a gente dava uma bem barata antes Era 50 reais um saco de 25kg Aí eu percebi que eles estavam comendo muita ração e o cocô deles estava muito grande Aí eu comecei a comprar uma um pouco melhor Que custava 80 reais um saco de 15kg Aí eles começaram a comer aquela ali, eu vi que o pelo deu uma melhorada Eles deram uma melhorada, o cocô diminuiu Só que ficou muito caro, gente Meu, era 89 reais uma premium de 15kg E aí eles comiam bastante, eles estavam gostando bastante dela Só que ela estava durando em torno de 10 dias Então se for fazer a conta Em torno de 7 a 10 dias, depende do dia Então se for fazer a conta, tá dando Nossa, bota aí 10 dias, 80 reais Tá dando 240 reais por mês de ração Até mais isso, quase 280 reais E aí estava ficando caro E aí eu decidi intercalar agora Eu não sei se eu vou misturar pra eles Uma ração boa e uma de combate Assim, uma mais baratinha Com mais fibra e outra com mais proteína Ou se eu vou dar tipo um saco de uma, um saco da outra Um saco de uma, um saco da outra E aí, pra ficar legal Porque como a gente tem bastante cachorro Senão também não aguenta, né meu Ó, agora eu vou dar raçãozinha pros peixes Ó, os peixes estão levando aí Em menos de 10 segundos eles já estão vindo comer a ração Eu dou duas vezes por dia pros cachorros Duas vezes por dia pros peixes E eu agora ainda não dei pras galinhas lá Porque como a gente estava filmando Eu esqueci Vou ter que voltar lá e dar comida pras galinhas Apesar de que ontem eu deixei elas soltas O dia inteiro, gente Elas ficaram ciscando lá Ó, os peixinhos já estão vindo ali, ó Ó lá Ontem elas ficaram ciscando o dia inteiro Elas foram pro meio do mato Lá pra trás do abrigo Ficaram ciscando E os cachorros não deram bola Eu gostei disso E aí É isso aí Era isso que a gente queria Era pros cachorros não dar muita bola Nossa, até daqui dá pra ver o tapete De nuvens Olha lá Gente, lembrando que o nosso camping aqui A gente tem um Instagram, tá? Instagram do camping Nós estamos na Serra Catarinense É... A 1.250 metros de altitude Pra quem não conhece E aqui você pode vir aqui acampar Passar o dia, o final de semana As férias E... Vai lá no Instagram do camping Segue a gente Porque a gente já tá divulgando por lá Os pacotes de final de ano Que a gente tá fazendo Que são os pacotes pra organizar ali A época de Natal Virada de ano As férias aí da maioria das pessoas Então como são vagas limitadas A gente não vai superlotar o camping Vai ser um negocinho bem legal Então tem que ficar lá Vai lá nos stories Tem por lá Ou manda um WhatsApp pra gente Que o nosso WhatsApp tá na descrição desse vídeo É... Pra você ficar ligadão aí É... Esse pacote virado de ano Se você tiver interesse Solicita ali que a gente A Dai manda pra você Porque a Dai que faz... Cuida dessa parte aí Ó... Vamos lá dar comida pras galinhas agora Eu vou pegar você Vou pegar você aí Vou pegar a fase É? Eu vou pegar Não, não vai me pegar não Eu vou pegar você Não vai, não vai pegar meu Aqui fica a comida das galinhas Olha só Essa aqui a gente até fez um vídeo mostrando A gente fazendo essa mistura aqui Que é ração concentrada com quirela E essa ração aqui Ela não é uma ração de postura Porque as galinhas Estão com 60 dias agora Elas estão novinhas ainda Elas não estão na época de Ponhar ovo Mas a gente não vai usar A ração de postura Só para vocês entenderem Isso aqui na verdade É uma quantidade que a gente coloca Uma vez ao dia para as duas por enquanto Porque eu ainda estou Testando a quantidade que elas comem Quer ir lá dar ração para as galinhas? Colocar dentro do potinho delas? Vai lá dentro do tratador delas Olha ali Vamos lá Coloca lá As cachorras cagaram bem no caminho Aqui olha só Que nojo Que nojo Ai aqui o caminho de casca de pinos O caminho de casca de pinos Isso é mesmo filho E ali são as galinhas É? Então vamos lá Então vamos lá colocar Vem papá Essa comida é para vocês Comidinha é para elas? Vai lá Dá ela para elas Papai Abi Mas fica de invidia E as pessoas vão lutar Olha como ela está entrando Olha que ela está ficando noite Ela está ficando noite Filho Que estranho né? Essa galinha Ela está meio com o relógio Errado Deixa eu puxar mais para cá Que daí fica mais fácil para você Olha papai Que melhor Olha que uma aranha Não é uma aranha filho É uma formiguinha Uma formiguinha na ração Não banho aqui dentro Aqui dentro Aqui por cima Pode botar aí Aí Opa caiu um pouco fora Mas não tem problema Olha Mas eu gosto Olha só Então aí a gente está testando as quantidades Olha uma formiguinha ali dentro A gente está com as galinhas Quase uma semana agora Acho que vai dar uma semana Hoje ou amanhã Não lembro Algumas cagaram aqui dentro Algumas cagaram ali dentro Agora a gente precisa mudar a água delas também De guia Olha Aqui então Eu vou levar uma água Não filha Eu vou levar esse aqui lá Daí a gente troca essa água inteira Que está aqui dentro Caramba Que está aqui dentro É olha Eu vou deixar aberto Vocês vão ver se elas vão sair ou não Opa Eu estou na hora de derramar Isso Agora pode botar a virada do outro lado Ah me ajuda Você consegue Coloca no chão e vira ele Você consegue Vai Aí Boa Valeu galo véia As galinhas Agora eles não comprem para começar Ai faltou fechar essa porta aqui Tá bom Fechar Desculpa Desculpa Mas eu tenho que ir lá no balanço 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 Enquanto já não estava fora Já comecei a dobrar aqui a cama Para quem não sabe A gente dorme num colchão no chão aqui Até a gente fazer coisas do quarto E aqui tem os equipamentos e tal Tudo bagunçadinho Mas no lugarzinho Daí aqui eu estou fervendo uma água Para a gente fazer um cafezinho O cafezinho está aqui E como vocês sabem Não vocês sabem não Furou meu coador E ontem era domingo Não tinha nada aberto Hoje a gente vai na praça para buscar Então eu peguei uma meia Que eu nunca uso Olha só a situação gente Uma meia Nosso café da manhã Vai ser um pãozinho de queijo Que sobrou de ontem E a... A Dayan A condição Gente nunca falta energia aqui na montanha Acho que em um ano e meio Que a gente está aqui Faltou umas três vezes E hoje faltou E olha só o que aconteceu Eu estava na metade da minha chapinha Que eu faço chapinha Agora na verdade Eu tenho eles amêndo Gente Meu brodo cacheado E ele já cresceu bastante aqui Então eu tenho que fazer aqui na raiz E daí faltou só esse pedacinho Meu Deus Será que eu vou ter ficado o dia inteiro assim não Acho que já vai ver E aí enquanto eu voltava lá fora fazendo as coisas Daí eu preparo um ovo 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 minha máscara, meu óculos de proteção e agora vamos pra lá, pra dar uma lixadinha, tá bom? Coloquei a escada ali a Daia tá fazendo a sobrancelha ali dentro gente, então é isso, o importante é a jornada como é toda a salada e esse sol maravilhoso esse dia maravilhoso, essas nuvens maravilhosas, viver no interior está sendo a coisa mais legal que a gente já fez até hoje na vida porque afinal de contas, isso aqui tudo é real, entendeu? Então é isso, se você gosta do nosso conteúdo compartilha esse vídeo, que isso é super importante fica ligado aí que a gente faz lives de vez em quando, às vezes uma vez na semana pelo menos, então tá bom? Se chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo rotina da manhã, porque isso foi um pouco da nossa rotina da manhã, o importante é a jornada como é toda a salada e até amanhã valeu, tchau!